O mês de dezembro é o mês de alerta em relação à AIDS, ou seja, várias ações são feitas durante esse período também, não só na cidade, mas também em todo o Brasil. Essa aí, já falamos, é da Covid, vamos colocar agora as imagens então com relação à prevenção da AIDS. São 7 horas e 9 minutos, para você agora sim, é o teste rápido que também é feito durante esse período e nós temos aí as ações que também acontecem aqui na cidade. E tem tratamento, aliás, tem uma reportagem especial sobre esse assunto e você acompanha no JR23. Pelo menos 960 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. Só no ano passado foram detectados 40.800 casos de HIV e 35.200 casos de AIDS. Cerca de 727 mil pacientes estão em tratamento. E para conscientizar e informar sobre as formas de prevenção e proteção contra o HIV AIDS, o Ministério da Saúde lançou uma campanha, quanto mais combinado, melhor. O objetivo é alcançar principalmente pessoas com idade entre 25 e 39 anos, a faixa mais infectada pelo vírus. Segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes por AIDS caiu, passou de 5,6 em 2011 para 4,2 óbitos por 100 mil habitantes em 2021, mesmo com o impacto da pandemia de Covid-19. A taxa de detecção da AIDS em menores de 5 anos também caiu nos últimos 10 anos, passando de 3,4 casos a cada 100 mil habitantes em 2011 para 1,2 casos a cada 100 mil em 2021. Já a taxa de detecção de HIV em gestantes aumentou 35% no mesmo período. E estima-se que cerca de 120 mil pessoas vivem com o vírus HIV e não sabem. Para que o número de infectados continue caindo, o Ministério da Saúde atualizou o protocolo das proflaxias pré e pós-exposição ao HIV. A proflaxia foi atualizada para todos os adultos e adolescentes com mais de 15 anos sob risco de infecção. A PrEP hoje não é mais só para populações específicas, mas é para quem precisa ir um adendo. A gente tem medicamento suficiente para bancar essa recomendação. 43 cidades no Brasil já acabaram com a transmissão vertical do HIV, aquela de mãe para filho. No mês que vem, deve começar a distribuição de um medicamento, o Dolutegravir 5mg, para crianças vivendo com HIV AIDS com mais de 4 semanas de vida.